Clácio Braga na voz, segunda parte Tá uma fresquinha maravilhosa aqui, pessoal E eu aqui filmando Esse bodinho Que é a coisa mais linda E a minha britinha, né? Olha lá, que bonitinha Gordinha Olha aí, pessoal Olha, olha, olha Olha a alegria dele Brita, vem, Brita, vem Olha aí, ó Minha alegria, meu xodó A minha xodó aqui Esse aqui é meu xodó, meu xodó É o Gaspar, meu xodó Britinha Britinha Tá bonita, né, pessoal? Olha Gordinha, bem cuidada Olha aí Ê, Gaspar Quer ficar em cima? Vai brincar Vai pular por aí, vai Vai brincar, vai Vai brincar lá, vai Vai brincar, vai Vai correr por aí Vai pular por aí, vai Vai pular por aí Vai brincar, vai Oi, oi Como é que vai ficar? Olha, olha Oh, meu Deus, viu? Vai ficar no colo Tô dizendo, viu? Desceu o Gaspar Pula que nem uma pulga Gaspar Gaspar, vem Vem, Gaspar, vem Vem, Gasparzinho É isso aí, pessoal Um abraço Fica com Deus Não esquece aí de deixar seu like Se inscreve no canal aí Pra não perder mais nenhum conteúdo Beleza, pessoal? Fica com Deus Vem, Gaspar Gente E aí Obrigado.